A CCJ do Senado aprovou também o texto base da PEC Paralela. As modificações que seriam inseridas no texto principal ficaram nesse texto novo que vai agora para a Câmara dos Deputados. É a PEC 133-19 e ali tem várias situações novas, como a inclusão dos estados e municípios e uma série de benefícios graduais para a Seguridade Social. Como, por exemplo, benefícios a entidades filantrópicas, ao agronegócio exportador, às micro e pequenas empresas, a crianças em situação de pobreza, a pensão por morte para menores de 18 anos, acúmulo de pensões quando estiver e existir dependentes com deficiência e ainda condições especiais para servidores deficientes, para quem está fora do mercado de trabalho, para quem adquiriu deficiência ou incapacidade por doenças degenerativas e para os casos de acidente de trabalho. e ainda reabre o prazo para a opção do regime complementar para os servidores públicos federais. A ideia é que essa PEC Paralela já possa começar a ser discutida em comissão especial ainda este mês na Câmara dos Deputados, segundo relatou o presidente, deputado Rodrigo Maia. Edilson Magalhães, direto do Congresso Nacional em Brasília, para a TV Correio na Paraíba.